Olá meus amores. Tudo bem com vocês? Esse será o nosso trabalho de hoje. Fiz mais um modelo aqui de máscara para todos vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês já estão gostando aqui do modelo deixem o gostei de vocês. Se inscrevam no canal. Ativem o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de tudo aqui do canal. Deixem também os comentários do que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se vocês não gostaram de alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida também podem deixar nos comentários que eu ajudo vocês. Então aqui lembrando que a máscara ela não pode ser compartilhada. A máscara individual. Então essa máscara eu fiz com forro. Vocês estavam com bastante dúvida de como colocar forro. Então eu fiz essa aqui para vocês ensinando no final do vídeo como colocar o forro também. Para quem quiser fazer a máscara infantil essa aqui é tamanho adulto. Eu fiz com fio número 4. Para quem quiser fazer o tamanho infantil e quiser usar uma linha mais fina como o Anne e o Cleia também pode utilizar. Ela vai ficar o ponto bem menor. Então ela já vai ter o tamanho infantil. Se vocês quiserem aumentar a máscara. Essa parte do meio aqui do nosso trabalhado ela é múltipla de três. Então aqui nós fizemos sete blocos desse e 21 pontos aqui no meio. Então se vocês quiserem fazer mais pontos aqui para o outro lado para deixar a máscara maior vocês podem também aumentar de três em três pontos aqui no meio. Ou então vocês podem aumentar a quantidade de pontos aqui na lateral também do trabalho. Lembrando que tem que deixar dos dois lados a mesma quantidade de ponto e aqui no meio uma quantidade de ponto que seja múltiplo de três. Se vocês quiserem fazer com fio 6 também dá certo. certo. Talvez daí tenha que diminuir uma ou outra carreira aqui mas vocês conseguem adaptar com bastante tranquilidade. Tá bom pessoal? Espero então que vocês gostem da nossa aula e vamos lá então para o nosso passo a passo. Então para darmos início aqui ao nosso trabalho nós vamos começar com um cordão de correntinhas. Então eu faço aqui uma laçada na minha agulha e dou um giro nela e faço aqui a minha primeira correntinha. Aqui nós vamos fazer 40 correntinhas. Já fiz três aqui. Vou fazer as minhas 40 e já volto. Eu fiz aqui todo o meu cordão de correntinhas. Agora nós vamos pular a primeira correntinha. Vamos vir aqui na segunda e vamos fazer um ponto baixo. Na próxima mais um ponto baixo. Então vamos fazer aqui quatro pontos baixos seguidos. Já temos dois, três, quatro pontos baixos. agora nós vamos fazer uma sequência de pontos um pouco diferentes. Então nós laçamos aqui a nossa agulha e vamos fazer agora meio ponto alto. Então colocamos a agulha, trazemos ela como se fôssemos fazer um ponto alto inteiro, mas nós tiramos todas as três laçadas de uma vez só. Então vamos fazer cinco pontos desse. Já fizemos um, dois, três, três, quatro, cinco. Ficando dessa forma aqui o nosso trabalho. Agora vamos fazer uma sequência de 21 pontos altos inteiros. Então aqui nós fazemos o ponto alto bem certinho. Vamos fazer 21 pontos altos aqui pegando apenas a argolinha de cima da nossa correntinha. Eu vou fazer todos os meus 21 pontos aqui e já volto com vocês. Eu fiz aqui então os meus 21 pontos altos. Agora nós vamos fazer cinco meio ponto alto. Então aqui nós laçamos a agulha. na próxima correntinha. Vamos fazer meio ponto alto. Tiramos todos de uma vez só. Já fizemos um, dois, três, quatro, cinco e agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer quatro pontos baixos para finalizar aqui a nossa carreira. Então aqui temos um ponto baixo, quatro, dois pontos baixos, três, três, quatro. Finalizando aqui então dessa forma a nossa carreira. Ficando assim. Agora nós vamos subir uma correntinha que vai servir como nosso primeiro ponto baixo da próxima carreira. Vou virar o meu trabalho. Só vamos trabalhar agora na correntinha na argolinha de trás aqui do nosso ponto. Então aqui nós vamos fazer quatro pontos baixos. Então já temos um que é a nossa argolinha. Dois agora que fizemos pontos. Pegando apenas lá na argolinha de trás. Três, mais um, quatro. Sempre vamos trabalhar apenas com a argolinha aqui de trás. Agora vamos fazer meio ponto alto. Então vamos fazer cinco meio ponto alto. Então aqui laçamos a nossa agulha argolinha. E vamos tirar aqui ele todo junto. Então já fizemos um. Laçamos agulha. Dois. Fizemos três. quatro. E aqui cinco meio ponto alto. Agora nós vamos mudar um pouquinho a nossa dinâmica. Nós vamos laçar a nossa agulha. Vamos pular um aqui de ponto alto de base. No segundo nós vamos fazer um ponto alto. No próximo nós vamos fazer mais um ponto alto. Vamos laçar a nossa agulha e vamos voltar aqui no ponto que não trabalhamos. Vamos colocar aqui a agulha. Vamos puxar o fio. Laçamos a agulha e vamos colocar de novo no mesmo lugar e trazer a agulha. Ficamos com duas laçadas dentro desse ponto alto aqui que nós tínhamos pulado. Agora nós tiramos todos eles juntos. Laçamos a agulha. Vamos pular um aqui de base. No segundo fazemos um ponto alto. No próximo mais um ponto alto. e agora nós vamos laçar aqui a nossa agulha. Vamos vir aqui onde não trabalhamos. Vamos colocar a agulha. Trazer. Laçar novamente. Colocar no mesmo lugar. Trazer de novo e fazemos aqui ó. Tirando todas as nossas argolinhas de uma vez só. Laçamos a agulha. Pulamos um de base. No segundo fazemos um ponto alto. Novamente no próximo mais um ponto alto. Agora vamos laçar a nossa agulha. Vamos voltar aqui onde não trabalhamos e vamos puxar o nosso fio. Mais um. Fazemos mais uma uma laçada. Laçamos a agulha e tiramos todos de uma vez só. Ficando dessa forma aqui o nosso ponto. Vamos fazer sete desse aqui. Então vou fazer aqui mais um com vocês. Então laçamos a nossa agulha. Pulamos um aqui de base. Não podemos entrar nesse aqui porque nós já trabalhamos ele. Então pulamos um. Vamos no próximo. fazemos um ponto alto. No próximo mais um ponto alto dessa forma aqui. Vamos laçar a nossa agulha. Vamos vir naquele ponto que não trabalhamos e vamos puxar aqui uma laçada. Laçamos a agulha e vamos colocar novamente fazendo outra laçada. Vamos tirar todos juntos aqui de uma vez só. Então pessoal vamos fazer sete blocos desses aqui. Eu já volto com vocês. Eu fiz aqui então os meus sete blocos. Olha como fica bem bacana esse ponto. agora nós vamos fazer uma sequência de cinco meio ponto alto. Então laçamos aqui a nossa agulha. Vamos na próxima correntinha e vamos fazer aqui meio ponto alto. Tirando todas as argolas de uma vez só. Laçamos a agulha. Fazemos mais meio ponto alto. já temos dois. Vamos fazer aqui o terceiro e aqui o quarto e agora o quinto. Agora vamos finalizar com quatro pontos baixos aqui na nossa carreira. Então vamos fazer aqui um ponto baixo, dois pontos baixos, três e aqui na última argola que nós temos aqui nós fazemos mais um ponto baixo. Fica dessa forma aqui então o nosso trabalho. Vamos subir fazer uma correntinha que vai servir como nosso primeiro ponto baixo da próxima carreira. Vou virar aqui o meu trabalho e vamos pegar aqui a argolinha somente a argolinha de trás. Sempre vamos trabalhar assim. Então puxamos e fazemos aqui um ponto baixo. Como já temos a nossa argolinha aqui como um ponto baixo. Então já temos dois aqui. Nós vamos fazer quatro. Então esse é o terceiro e esse é o quarto. A dinâmica vai ser sempre essa até o finalzinho da nossa máscara. Aqui nós laçamos e vamos fazer meio ponto alto. Então um, dois, três, quatro, cinco. Agora vamos fazer exatamente o que fizemos na carreira anterior. Nós vamos laçar a nossa agulha e começar a fazer os nossos pontos pontos altos. Vamos laçar a agulha. Vamos pular um aqui de base. No segundo fazemos aqui um ponto alto. Vamos no terceiro e fazemos mais um ponto alto. Pegando apenas a argolinha de trás do nosso trabalho. Laçamos. Vamos voltar aqui na argolinha onde não trabalhamos e vamos fazer aqui duas argolinhas. Laçamos e tiramos todas de uma vez só. Laçamos a agulha. Vamos pular um aqui de base. Esse aqui nós já trabalhamos. Então não entramos nele. Pulamos um de base e vamos no segundo. Pegando apenas a argolinha de trás vamos fazer um ponto alto. Laçamos a agulha. No próximo mais um ponto alto. Laçamos a agulha. Laçamos a agulha. Vamos vir aqui na argolinha que não trabalhamos e vamos fazer aqui. Opa soltou. Laçamos né? E vamos vir aqui dentro dessa argolinha que não trabalhamos. Laçamos e trazemos o fio. Laçamos e trazemos o fio. aqui e tiramos todos juntos. Vamos lá mais uma vez. Pulamos um de base. No segundo fazemos um ponto alto. No terceiro vamos fazer mais um ponto alto. Laçamos a nossa agulha. Vamos voltar aqui onde não trabalhamos. Fazemos uma laçada. mais uma e agora tiramos todos de uma vez só. Nós vamos seguir fazendo dessa forma aqui até o final aqui para ficarmos com sete blocos da mesma forma que a nossa carreira anterior. Eu vou fazer aqui os meus sete e já volto com vocês. Eu fiz aqui os meus sete grupos desse ponto. Olha que bacana que fica essa linha. essa cor fica bem bacana. Nosso trabalhado. Então agora nós vamos laçar aqui a nossa agulha. Na próxima argolinha nós vamos fazer meio ponto alto. Então tiramos aqui as três argolinhas de uma vez só. Vamos fazer cinco. Sempre vai ser assim a nossa dinâmica. Então aqui fazemos o nosso segundo, o terceiro, o quarto, meio ponto alto. e o quinto meio ponto alto. Vamos finalizar a carreira fazendo quatro pontos baixos. Então um, dois, três. Na última argolinha aqui nós vamos colocar a agulha e vamos fazer aqui um ponto baixo. Então vai ficar muito bacana esse trabalhado. Pessoal, nós precisamos aqui de nove carreiras iguais a essas duas aqui. Nós já temos duas. Sem contar essa de base. Então agora vamos fazer aqui até completar nove carreiras iguais a essas. Já temos duas. Então vamos fazer até completar nove carreiras. Aí eu volto com vocês para nós finalizarmos juntos. Então fiz aqui as minhas nove carreiras iguais. Ficou dessa forma aqui. Então fizemos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quem quiser fazer mais carreiras dessa aqui? Se viu que ficou pequena pode aumentar fazendo mais carreiras aqui para cima. Às vezes uma ou duas carreiras a mais já resolve. Então agora aqui nós vamos repetir a carreira de base. Vamos repetir aqui o primeiro que fizemos nessa carreira inicial. Então vamos fazer aqui uma correntinha. A dinâmica vai ser a mesma. Então aqui nós vamos fazer quatro pontos baixos. Então já temos dois, dois, três, três, quatro. Laçamos a agulha e aqui vamos fazer aquele meio ponto alto. Então fiz um, um, dois, três, quatro, cinco. Agora nós vamos fazer ponto alto em cima de todos esses pontos aqui. Então laçamos a nossa agulha e vamos fazer aqui 21 pontos altos. Um pegando atrás aqui na correntinha de trás de todas as nossas correntinhas. Então vamos fazer aqui 21 pontos altos e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui então os 21 pontos altos. Agora nós vamos fazer os meios pontos altos. dois pontos altos. Então aqui nós vamos laçar a agulha. Na próxima correntinha vamos fazer aqui meio ponto alto. Laçamos a agulha. Fazemos o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto e o quinto. Agora vamos finalizar com quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Ficando dessa forma aqui então a nossa carreira e a nossa máscara. Bom pessoal, então aqui eu fiz toda a minha carreira igual a que fizemos de base. Ficando dessa forma aqui então o nosso trabalho. Fica bem bacana. Agora nós vamos fazer aqui a nossa argola de correntinhas para colocar atrás da orelha e depois nós vamos fazer pontos baixos ali em volta da nossa máscara para dar um acabamento bacana. Então pessoal nós vamos fazer aqui. Eu medi para o meu rosto porque esse tamanho é muito particular. A quantidade de correntinhas que vamos fazer aqui para colocar atrás da orelha é cada pessoa tem uma anatomia de cabeça, pescoço, orelha e tal. Então é muito particular assim. Para mim deu certo 35 correntinhas nesse modelo de máscara. Então vocês façam para vocês o tanto de correntinhas necessário para que fique bom para cada um de vocês também. Então vou fazer aqui uma, duas, três, quatro. Vou fazer aqui as minhas 35 correntinhas e já volto com vocês. Então eu fiz aqui todas as minhas correntinhas. Agora vamos aqui no outro lado do nosso trabalho. Bem aqui em cima no nosso primeiro ponto baixo que fizemos. Nós vamos colocar a agulha aqui nele e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. agora nós vamos subir aqui uma correntinha e vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base aqui por toda essa linha. Então aqui fazemos um. Vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto aqui de base base por toda essa carreira até chegar no outro canto. Aí nós vamos fazer de novo as outras correntinhas do outro lado da máscara. Então eu vou fazer aqui toda minha carreira em ponto baixo. Quando chegarmos no canto eu volto com vocês. dois. Então eu fiz aqui toda minha carreira em pontos baixos. Fica bem certinho, bem firme o meu ponto. Deixando a máscara mais firme também. Então aqui finalizei o meu último ponto baixo. Agora vamos fazer as 35 correntinhas novamente para dar aqui o comprimento baixo certo da orelha e vamos prender aqui com ponto baixíssimo. Eu vou fazer toda minha correntinha aqui. Eu já volto. Eu fiz aqui o meu cordão de correntinhas. Vamos vir aqui no ponto baixo. Qualquer ponto baixo aqui. O primeiro que vocês conseguirem pegar. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu faço uma correntinha e vamos continuar fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base aqui por toda essa carreira igual fizemos na carreira anterior. Quando chegarmos lá no canto eu volto com vocês para finalizarmos juntos a nossa máscara. Eu fiz aqui então meu último ponto baixo. Olha toda carreira como que ela fica bem certa. A parte aqui debaixo e aqui em cima como nós vamos fazer. Eu particularmente gosto de finalizar dessa forma aqui. Eu venho aqui por trás e coloco a minha agulha aqui dentro dessa primeira correntinha que temos aqui que iniciamos o nosso cordão de trás da linha na orelha. Eu viro aqui o meu trabalho e eu vou trazer essa argola aqui do meu último ponto baixo. Eu vou trazer aqui para trás e aqui eu faço uma correntinha. Já podemos aqui cortar o nosso fio para que a gente possa arrematar depois ele aqui atrás. Então a nossa máscara fica fica dessa forma aqui. Muito bacana. Bem bonita. Bem trabalhada. Muito fácil de fazer. Agora eu vou ensinar vocês como a gente pode colocar aqui o forro para essa máscara. Então eu peguei um tecido que ele é de algodão. Eu fiz aqui cortei na medida certa. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês a medida tanto da máscara quanto do pano que eu peguei aqui do tecido. Eu peguei dois tecidos para ficar bem protegido pelo fato de que a máscara ela é um pouco furada. Ela não fica o ponto tão juntinho como uma outra máscara que eu já fiz aqui no canal para vocês. Então ela fica um pouco mais mais largos pontos. Então nós precisamos colocar um forro bem reforçado nela. Então eu cortei aqui. Medi bem certo no lado de dentro da minha máscara. Cortei o meu tecido e agora eu tenho aqui o lado do avesso da minha máscara e eu vou virar ela aqui para ficar mais fácil da gente para a gente poder trabalhar. Então eu vou posicionar aqui o meu tecido de uma forma que fique bem certo de um lado do outro também para a gente poder começar a fazer a nossa costura. Já posicionei. Já vi bem certo onde vai ficar bacana aqui o meu tecido. Eu vou virá-lo agora aqui inverter e meter a minha máscara para ficar mais fácil de fazer os pontos. Então aqui eu separei uma agulha de costura. Uma agulha fina de costura e eu peguei um fio na cor verde só para vocês conseguirem visualizar melhor o meu ponto. Mas vocês podem fazer com fio branco ou com qualquer outro que vocês prefiram também. Então vamos lá. Eu dei um nó e peguei um tamanho de fio fio aqui. Podem pegar. Não tem uma medida certa. Podem pegar o tanto que vocês acharem melhor. Eu fiz um nó ali na pontinha do meu fio e agora aqui o nó. Agora eu vou começar dessa forma aqui bem aqui no canto. Vou colocar aqui por trás do meu tecido a agulha. Vou trazer ela aqui para frente para para que? Para que não fique aparecendo aquele nó inicial que eu fiz ali na linha. Agora eu vou vir aqui do lado. Eu vou posicionar aqui a minha agulha e vou pegar um pedaço aqui da minha linha lá de trás também da minha máscara. Vou colocar a agulha e vou puxar. Ajustamos aqui na frente. Agora aqui eu vou sempre medir aqui um tamanho que fique bom o meu ponto. Vamos sempre pegar o tecido aqui na frente e vamos pegar aqui aqui atrás. Deixa eu focar melhor aqui para vocês para vocês verem melhor. Então sempre vamos colocar aqui a agulha tanto no tecido aqui na frente quanto ali atrás em um dos pontos da nossa máscara. Então aqui eu coloco a minha agulha e vou trazer aqui para frente o meu ponto ponto. Dessa forma aqui. Ajustamos. Agora a mesma coisa. Vamos colocar a agulha aqui em uma distância normal. Eu vou passar aqui por dentro da minha agulha. Então assim meu fio tá aqui. Passei aqui a agulha. Eu vou colocar o meu fio para cá. A agulha fica no meio e aí eu puxo a minha agulha para que o meu ponto fique bem certo. Esses aqui de início eles não ficam tão certos aqui porque nós precisamos fazer aquela parte do início. Então no final nós arrumamos aqui. Agora aqui nós vamos continuar fazendo dessa forma aqui. Pegando um ponto lá de trás. Colocando o nosso fio ali para o outro lado. Deixando a nossa agulha no meio e vamos puxar aqui o nosso fio costurando aqui. Pessoal essa é a forma que eu faço. Teve muita gente que ficou com dúvida na outra máscara de como colocar o forro. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês da maneira que eu coloco. Mas vocês podem fazer aí do jeito que ficar mais fácil para todos vocês. Então dessa forma aqui eu vejo que fica bem preso. Então ele prende tanto aqui quanto aqui também que fica essa parte, esse quadrado ali de linha. Então dessa forma aqui nós vamos continuar fazendo. Passamos o nosso fio lá para trás e puxamos a agulha aqui no meio. desse lado. Dessa forma aqui nós vamos continuar fazendo por volta do nosso trabalho inteiro. Quando eu finalizar aqui os nossos pontos, nos cantos a mesma coisa. Nós seguramos aqui e vamos dando a volta com a linha até chegarmos desse lado e assim por diante. Sempre costurando os dois tecidos. Se vocês forem realmente colocar dois tecidos também. Então vou fazer toda a minha carreira aqui de pontos. Eu volto para mostrar como ficou. Então aqui fiz todos os pontos aqui da minha máscara. Chegando aqui no final fiz todos os pontos de uma forma bem simples. Agora eu vou passar a minha agulha aqui por trás de um dos pontos e agora aqui eu vou dar três voltas dentro aqui do meu fio para finalizar e segurar bem. Então eu passo uma vez a minha agulha. Dá para puxar um pouco aqui. Passo a segunda vez a minha agulha e a terceira vez. Essa parte é do nosso nó. Então ele não desmancha. Fazendo essas três voltas aqui na agulha com a agulha dentro do ponto ela não vai desmanchar. Depois a gente só puxa bem aqui e já podemos cortar aqui o nosso fio. Então está aí a nossa máscara pronta com o tecido duplo aqui de algodão. Então ela protege bem e a parte da frente fica dessa forma. Vou arrematar depois aqui o meu fio. Espero que todos vocês tenham gostado da aula. Deixem o like de vocês se vocês gostaram. Escrevam nos comentários também o que vocês acharam desse modelo da máscara. se inscrevam no canal. Ativem o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de tudo que eu coloco aqui com muito carinho para todos vocês. Até o próximo vídeo.